Assinei, enquanto Ministro das Finanças, vários acordos de empréstimo, de donativos, porque isso é uma competência do Ministro das Finanças, de qualquer Ministro das Finanças que lá estiver. Especificamente, em relação a, primeiramente, em relação ao contato de 30 milhões, eu posso hoje falar abertamente sobre isso, sem qualquer tipo de rolês, aliás, já tinham feito várias vezes publicamente, nós tivemos, sim, a oportunidade de assinar um contrato de empréstimo, porque o país precisa de recursos para financiar as suas ações de investimento, e assinamos um contrato de 30 milhões com um fundo de investimento chinês, de 30 milhões. Esse contrato de empréstimo foi assinado nos melhores termos contratuais de empréstimo para Santo Meio, tendo em conta as capacidades de endividamento de Santo Meio. Esse contrato de empréstimo foi enviado ao gabinete da dívida. Portanto, nós não escondemos, não colocamos isso debaixo da pasta, como as pessoas pensam. Logo que foi assinado o contrato, ele foi enviado ao gabinete da dívida de Santo Meio. Quer dizer que ele tem que ser considerado como um documento oficial. A empresa, ou o fundo de investimento, desbloqueou 10 milhões de dólares para Santo Meio. Esse montante entrou nos cofres de Estado. Entrou através do Banco Central, no Tesouro Público. Infelizmente, logo após o desbloqueamento de 10 milhões, o presidente do fundo teve problemas políticos a nível da China. E logo que teve problemas políticos, foi bloqueada toda a ação do fundo. E isso foi verificado muito bem pelas autoridades judiciais em Santo Meio, com a colaboração de Portugal e do mundo inteiro. E a partir do momento que o presidente do fundo e o fundo foi congelado, não foi possível o desbloqueamento dos restantes 20 milhões. Eu, enquanto ministro, fiz uma carta, ainda desconhecendo os contornos todos à volta do fundo, fiz uma carta endereçada ao fundo, que não obtive resposta. Porque nós aguardávamos o desbloqueamento dos outros 20 milhões. Mais tarde, sabemos que o fundo foi congelado a nível da China, fundo de investimento, então não foi possível o desbloqueamento dos restantes 20 milhões. Eu, quando, da passagem de pasta ao atual ministro das Finanças, eu narei-lhe a situação, fiz entender todas as demarchas feitas para nós conseguirmos desbloquear os outros 20 milhões, mas infelizmente não tivemos sucesso por aquilo que eu já tinha dito. Portanto, houve o congelamento do fundo, o presidente do fundo teve problemas políticos a nível do seu país, então nós só recebemos os 10 milhões. De acordo com aquilo que relatei ao ministro, o ministro fez uma carta à Embaixada da China a solicitar o apoio no sentido de ver como é que se podia desbloquear os restantes 20 milhões. E a Embaixada da China, na altura, respondeu ao ministro que, tendo sido um fundo privado e que foi congelado, foi fechado, não há possibilidade de nós reavermos os 20 milhões. E a China não poderá ajudar nesse sentido. Por isso, estava mais do que claro o que aconteceu com os 30 milhões. E essa resposta foi dada ao ministro, foi dada ao ministro. Eu, pessoalmente, narei isso ao ministro e narei isso à comunicação social todas as vezes que eu fui interpelado em relação a esse assunto. Felizmente, quando fui detido acusado de ter desviado os 20 milhões, os 30, nesse caso, o Ministério Público fez o seu trabalho e não fez sozinho. Fez com a colaboração do Portugal e os outros países parceiros do Ministério Público e chegou-se à mesma conclusão. Daí que eu não percebo a insistência numa mentira quando o governo... 17 milhões, porque eu fui acusado de desviar 47 milhões. 30 da China e mais 17 do coelho. Eu, quando passei a pasta, ministro, mais uma vez, volto a repetir isso, frisar, passei a pasta para ele e para o secretário de Estado do Comércio. A questão dos 17 milhões também foi abordada e eu disse que nós conseguimos mobilizar 17 milhões para a requalificação do Hospital Aires Menezes. E eu assinei um acordo e esse acordo foi, por mim, assinado, mas ele já está em execução através do Ministério das Infraestruturas, que é o representante do governo em matéria de execução de obras, de obras públicas. E eu disse a ele que todo o dossiê referente aos 17 milhões, o dossiê financeiro, todas as correspondências financeiras, estão na posse do meu ex-diretor do gabinete, o doutor Agostinho Bernardo, que é alguém que continuou com o atual ministro durante algum tempo. E disse a ele também que todas as regras, todos os procedimentos inerentes ao desbloqueamento do fundo e a utilização desse recurso estão no memorando anexo ao contrato de empréstimo que descreve todo, quintinho por quintinho, todos os procedimentos do fundo coelho. Vocês sabem, toda a gente sabe, não é eu, não sou eu que estou a dizer, que o fundo coelho é um fundo reconhecido internacionalmente, que tem financiado ações em quase todos os países do mundo, principalmente os países parceiros do coelho. É uma bênção para Santo Tomé conseguir, foi uma bênção para Santo Tomé conseguir 17 milhões de dólares no fundo coelho para financiar uma infraestrutura tão importante, que é a reestruturação do hospital central. E tudo isso que eu estou a vos dizer foi provado pelo Ministério Público, através das entrevistas, das testemunhas do processo, e foi tudo dito. Foi consultado ao fundo coelho, o próprio fundo coelho, após eu ter saído da prisão, veio a Santo Tomé e explicou, deu todas as informações. Muitas vezes o governo vem dizer, ah não, porque não é, não é, já não são 17 milhões, são 16 milhões. Falso. Sabem muito bem que os 209 mil dólares que foram desbloqueados foram para uma empresa que foi contratada para fazer estudos, e essa empresa foi contratada pelo ponto focal de Santo Tomé, que é a Ministério da Infraestrutura, em colaboração com representantes do fundo coelho. Essa empresa, houve um concurso internacional, sabe que o fundo coelho tem as suas regras, cada parceiro tem as suas regras, as empresas que podem concorrer para estudos, para trabalhos de determinados fundos, determinados financiamentos, têm como dizer as regras desse parceiro. E a empresa foi selecionada. Foi uma empresa indiana em consórcio como uma outra. E essa empresa foi selecionada, ela começou o estudo, foi desbloqueado 15% do montante. E esse montante, esse montante serviu para a empresa fazer um primeiro estudo que foi apresentado aqui em Santo Tomé. A empresa esteve em Santo Tomé em 2018, fez uma apresentação pública e fez outra apresentação aos técnicos e médicos do doutor Aires Menezes. Portanto, toda essa informação que eu vou dar está disponível até hoje. E sempre esteve disponível. Toda essa informação esteve no gabinete do ministro das Finanças e no gabinete do ministro das Infraestruturas. Por isso, foi um artifício, uma forma que arranjaram para perceber, para me aliviar. Porque desde o princípio, desde o momento em que levantaram essa questão, desde o momento em que a polícia judiciária ilegalmente me interpelou na rua, levou-me à força para a polícia judiciária, eu descrevi todo esse processo e disse que tenho provas todas. Mas, infelizmente, o que saiu da boca do inspetor da polícia judiciária foi ordens superiores.